O Carlos tomou um medicamento com uma determinada dose inicial. A relação entre o tempo decorrido, T, em horas, desde que tomou essa primeira dose e a quantidade de medicamento na corrente sanguínea, M de T, em miligramas, é modelada pela seguinte função. Muito bem. Quantas horas são necessárias para que exista apenas 1 miligrama do medicamento na corrente sanguínea do Carlos? Então, M de T tem que ser igual a... Bem, essencialmente, precisamos de determinar quando é que M de T é igual a 1, porque as imagens desta função, as imagens de M de T, os valores correspondem à quantidade de medicamento em miligramas. Então, vamos resolver com base neste raciocínio. M de T e E dão-nos esta definição, é o modelo de uma função exponencial. 20 vezes E elevado a menos 0,8T. E sabemos que M de T é igual a 1. Então, vamos ver. Podemos dividir ambos os membros por 20. E, sendo assim, vamos obter... E elevado a menos 0,8T é igual a 1 sobre 20. 1 sobre 20, que é possível escrever como 0,05. Sim, 0,05. Deixem-me escrever assim, até porque tenho a sensação de que vamos ter de lidar com casas decimais. Por isso, já fica escrito dessa forma. E agora, como é que nós, como é que vamos resolver isto? Bem, uma maneira de pensar nisto é... E se... o que é que acontece se aplicarmos o logaritmo natural a ambos os membros? E, se calhar, é melhor recordar isso. O logaritmo natural é o logaritmo de base E. E escreve-se L e E apenas. Então, na verdade, deixem-me reescrever isto ou afastar. Portanto, isto é 0,05. E, então, agora vou aplicar o logaritmo natural a ambos os membros. Assim, L e N, L e N. E o que o logaritmo natural diz é... A que expoente temos de elevar E para obter E elevado a menos 0,8T? Bem, esta é fácil. Temos de elevar E a menos 0,8T. E, portanto, isto aqui simplifica-se para menos 0,8T. E deixem-me clarificar o que acabámos de fazer. L e N de E elevado a menos 0,8T. Isto é equivalente a escrever logaritmo de base E de E elevado a menos 0,8T. A que expoente temos de elevar E para obter E elevado a menos 0,8T? Bem, já tínhamos visto. Temos de o elevar ao expoente menos 0,8T. E é por isso que aqui à esquerda tudo se simplificou para menos 0,8T. E isto vai ser igual ao logaritmo natural de... Na verdade, vou deixar ficar escrito assim. Logaritmo natural de 0,05. Agora, podemos dividir ambos os membros por menos 0,8 e resolver em ordem a T. Então, vamos fazer isso. Dividimos aqui por menos 0,8 e dividimos aqui por menos 0,8. E assim, T vai ser igual a isto tudo aqui. Aqui à esquerda só temos T e à direita temos isto tudo aqui. Que conseguimos saber que valor é se recorrermos a uma calculadora. Então, deixem-me ir buscar a calculadora. Vamos colocar a zero primeiro. E vamos começar com 0,05. Agora, selecionamos o logaritmo natural, que é esta tecla aqui. Obtemos este valor e agora vamos dividi-lo por menos 0,8. Então, a dividir por menos 0,8. Escrevemos primeiro 0,8 e depois é que selecionamos o sinal de menos. Isto é igual a... Vamos ver. Dizem-nos para arredondar as centésimas. Então, 3,74. Portanto, vai demorar 3,74 horas. 3,74 horas para que a dose inicial do medicamento diminua até 1 miligrama. Ou seja, para que passe de 20 miligramas, que é o valor inicial, quando T é igual a 0, isto é 20. E ao fim de 3,74 horas, o valor que existe na corrente sanguínea do Carlos desce para 1 miligrama. Bem, eu acho que o corpo acabou por metabolizar o medicamento. De alguma forma, foi isso. De alguma forma, foi isso.